Uma cena no mínimo inusitada chamou a atenção dos moradores do bairro Promorar, na zona sul da cidade. Um jumento pastava no canteiro central da avenida principal, quando a laje cedeu e o animal caiu dentro da galeria. O dono do burro desceu até o ponto onde o animal se encontrava, laçou o jumento e puxou até este ponto, onde há uma abertura para a superfície. O corpo de bombeiros foi chamado ao local. As imagens feitas por este vendedor, que passava pelo local, mostram a dificuldade para a retirada do animal. Os bombeiros tiveram que deslocar duas lajes para aumentar o espaço por onde sairia o burro. Eles fizeram uma rampa, amarraram cordas no animal e puxaram. Depois de mais de uma hora de trabalho e muita força, o burrinho saiu assustado. Motoqueiro já caiu dentro, criança já caiu dentro, adulto mesmo já caiu. É um risco para a população e tem que ser feito urgentemente um reparo nessa galeria, porque mais tragédia vai acontecer.